Mas nós temos uma leitura, depois da gente aprofundar muito o debate, é do que é que representa o governo e a gestão do Valeu. Representa aqui em nosso município o que tem de mais podre, de mais nojento na política, que são os negócios portugueses no cumbu. Negócios esses que têm tirado o suor e o sangue do trabalhador calcaíce. É isso que representa o Valeu. Aí nós diluíduos com o pior prefeito da história de Calcaia. Pior prefeito da história de Calcaia. Beber nos anassés, perseguir os tapebas, perseguir os trabalhadores. Não. Nós não podemos deixar que o Partido dos Trabalhadores vá para a lama. Voltar em Valeu é ir para a lama. É a pior alternativa política. Por isso temos que debater dentro do PT. Alguns... O jornal da Calcaia é credibilidade. O jornal da Calcaia é credibilidade.